A Cláudia vai nos explicar as superstições que os gremistas e colorados têm antes dos jogos aqui no mercado público. Tem a loja cheia de condições aí para os torcedores colorados e gremistas, Cláudia, virem aqui buscar antes do jogo algo que dê força lá para eles ganharem. Como é que, o que que tu vende mais aqui? Então, o que que nós podemos, assim, na convivência que a gente tem com o pessoal, quando diz jogos, eles vêm, o que que eles costumam pedir? Figa é uma coisa que sai bastante, aí a gente pergunta o porquê, né, da Figa. Eles, ah, quero uma Figa, hoje tem jogo. Por quê? Eles costumam colocar Figas em cima do rádio, principalmente quando dá pênalti, coisas assim, porque a Figa em cima do rádio é batata, que é uma condição bem legal, assim, para dar um apoio para o time. Então, Figa é uma coisa que costuma sair muito. Eles, velas, velas direto, assim. Uma vez até apareceu num jogo de futebol que o pessoal jogou sal grosso na goleira, para dar azar para o goleiro. E deu azar, Cláudia? Eu não tenho lembrança, mas eu acho que o time perdeu, eu acho que sim, apareceu, fazia um jogo uns dois meses atrás. Mas tu lembra se era Grêmio ou Inter? Não, eu acho que não, acho que era jogo paulista. Não, não, até a câmera filmou e disse, olha ali, tiraram sal grosso. Então, são coisas assim, né, da crença popular, né, o que o pessoal acha que vai ajudar ou prejudicar o outro, o pessoal faz. E tem algum santo que se refere, por exemplo, assim, a Emanjá do mar lá, tem a questão toda dos surfistas que, né, contemplam a Emanjá. E para o jogo, tem algum santo que seja mais significativo para o jogo ou para o torcedor até? Não, assim, totalmente relacionado não. Não, as pessoas gostam muito de pedir, assim, de fazer pedidos aos santos mais populares, né, que é o Santo Antônio, que é um santo bem popular nosso aqui. Que é o santo casamenteiro. Que é casamenteiro. Que dá para fazer o casamento da bola dentro do gol. Por que que não, né? E algum anjo de proteção, porque tem muitos jogadores que tem o seu anjo que, né, que vai lá, faz a sua oração. Tem algum anjo que protege, assim, antes do jogo, que vai, não, não quero me machucar, eu vou enfrentar esse jogo bem. Tem algum anjo, o Gabriel é um que é um anjo bom, né, assim, bem popular. Tem o Miguel, tem o Gabriel, tem o Rafael, que são os anjos mais conhecidos, assim. No caso, no nosso ramo, o Miguel, né. Que o Rafael é o nosso cinegrafista, inclusive. E, pois é, então, enfim, é, certamente, eles devem fazer. A gente vê que eles têm o São Jorge, é um dos santinhos que eu já notei que os jogadores gostam muito de São Jorge. A gente vê eles com medalha e coisa assim. É um santo bem concuado nesse meio. Tem aquela ligação que dá para acorrentar, Cláudia, o outro time, para que ele nem se mexa em campo e perda? Tem, tem. O pessoal faz muito, assim, acredito que agora, até na época da Copa, tem muito trabalho em volta disso. E tem, eu acho que todos os clubes até têm um lado, assim, mais místico, né, de fé, de oração, que mexe muito com isso. Tu tem alguma receita para passar até para a Copa, e talvez para o Grenal, que é a maior disputa aí, para deixar como um recado para o torcedor? Uma receitinha para o pessoal fazer? Ai, pegam, comprem figas, joguem figa em cima do rádio, quanto maior, melhor. Se for maior que o rádio, não tem problema, coloca figa lá em cima. Muita vela, gremistas queimem velas azuis, colorados queimem velas vermelhas, outros times queimem branca, mas vai na fé que dá certo. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa, a vida e a vida.